Hoje, dia 27 de setembro, a Record completa 71 anos. São mais de sete décadas de prestação de serviço, reinvenção, inovação e construção de verdadeiros laços afetidos com você, telespectador. Aqui na Paraíba, nós que fazemos a TV Correio, temos a honra de dizer, somos Record. Então, por isso, hoje e sempre, parabéns Record. Há 71 anos, tem a sua cara.